Olá, queridíssimos e queridíssimas escribas, como é que estão vocês, como é que estão as leituras e a escrita também, porque dá vontade de a gente escrever diante de tanta coisa boa em que a gente está mergulhando. E hoje a gente vai, pela primeira vez, para o Japão, para um lugar mais longe dos nossos estudos online, mas através dos livros, dos livros e dos escritores maravilhosos que a gente selecionou com todo carinho para o nosso nome. Vamos começar com um livro que foi escrito no século X, por uma dama da corte, no período Eiyan, que é de 794 a 1192, e ver essa dama da corte, chamada Teixônado, e que o nome de nascença dela era Nagiko. E ela foi dama de uma consórcio imperial, a Teixi, e os imperadores antigamente tinham várias expostas. E a Teixi era uma delas e tinha uma relação muito próxima com a Xônado. E, em 994, a Teixi recebeu de presente uma quantidade imensa de papéis. E papéis, naquela época, eram muito raros, muito caros. Hoje em dia a gente ainda tem essa dificuldade, quando a gente vai imprimir, a gente tem sete papéis que foram mais caros do que outros, imagina naquela época. E doou, deu de presente para a Xônado, para ela escrever o que ela quisesse naqueles papéis. E aí ela resolveu escrever um travesseiro de poesias, que é uma espécie de tropos de poesia ou de locuções, palavras de locuções. Ela deitou toda a realidade ao redor, todos aqueles cenários maravilhosos de impérios, as cerimônias, os rituais, as vestimentas, as relações, transformando realidade em ficção de uma maneira muito especial. E isso a gente vai utilizar no nosso módulo de hoje, esse conceito de não ficção. Esperem aí que daqui a pouco a gente chega lá. Para alicerçar todo esse nosso conhecimento que a gente, quem está acompanhando direitinho, já deu para notar que é muita coisa que a gente está investigando, mergulhando e lendo nesse período tão curto. A gente está no quinto módulo, a gente está na mais da metade, um pouco mais da metade dos nossos estudos em escrita criativa online. Então, para a gente alicerçar, como eu gosto de fazer também, essa relação da literatura com outras áreas, a literatura com outras áreas de conhecimento, vamos fazer uma retrospectiva de tudo o que a gente estudou e fazer uma comparação com o livro Travesseiro, da Seixona. Então, a gente começa hoje lá com o módulo da língua inglesa, com o livro Conto da Aia, da Margaret Atwood, dessa canadense que a gente estudou no primeiro módulo. E a gente se lembra que lá no Conto da Aia é uma distofia, certo? Num futuro próximo. Esse livro foi escrito em 1985, então era um futuro próximo que Margaret Atwood imaginava e, assustadoramente atual, era uma república de Gilead, que foi um golpe ditatorial, em que esse grupo matou o presidente dos Estados Unidos e a maioria do Congresso americano. E aí as mulheres perderam seus direitos totais e absolutos, porque elas não tinham mais direito ao acesso ao próprio dinheiro, não tinham direito a trabalho. Ficaram reduzidas em praticamente dois grupos, aquelas mulheres que eram as esposas dos generais, e, por causa de contaminação com lixo tóxico, com radiação, elas não conseguiam conceber. Ou então as crianças nasciam nasciam mortas, ou então com problemas, deformações. E as daias eram essas, vamos dizer, essas mulheres de segunda união, ou então de vida sexual mais libertina, e que elas tinham essa capacidade de conceber e nascer crianças normais. E aí elas eram formatadas apenas para serem receptáculos de sêmen. Estou fazendo uma retrospectiva para a gente fazer uma comparação com o livro do travesseiro. Quando a gente chega no livro do travesseiro, a gente pode comparar algumas semelhanças e algumas diferenças. As semelhanças, elas são narradas em primeira pessoa do simulado. Só que a Ófrega, no caso do conto da Aya, e a Sônaga, no caso do livro do travesseiro. Só que é diferente. No conto da Aya, a Ófrega não tinha acesso a nenhum suporte para registrar a história que ela estava narrando. Enquanto que a Sônaga, aquele livro que ela estava escrevendo, era justamente a valorização dos poemas que, na época dela, elas possuíam. No caso da Ófrega, ela era absolutamente oprimida. E não é muito diferente, mas é. Porque a Sônaga, apesar de ter toda essa, vamos dizer assim, opulência ao redor para narrar, ela tem essa relação muito próxima com a consórcio imperial, mas elas também só podiam andar naquele quadradinho. Então, de uma certa maneira, é uma opressão, mas é bem diferente, não se compara com a Ófrega, que só servia de receptáculo lá para o sêmio do general. E poemas de teor amoroso entre as damas podiam ser trocadas, enquanto lá no caso da Sônaga. Enquanto no conto da Aya, a homossexualidade era absolutamente predilha. Então, a gente, na próxima aula, a gente vai continuar a nossa retrospectiva com os módulos de Portugal e do Brasil, com o conceito que a gente trabalhou lá, fazendo a comparação com o livro de tradução. Até lá! Tchau! 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 Tchau!